Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da Odecinina de Operação e Controle de Processos Químicos. Nessa unidade, aprenderemos sobre corrosão eletroquímica e a corrosão galvânica. Conheceremos os materiais metálicos. Vamos analisar o meio corrosivo. Estudaremos casos de corrosão por aeração diferencial. E, por fim, compreenderemos as medidas gerais de proteção contra corrosão por concentração iônica e por aeração diferencial. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais?